Se o meu lixo te encontra é te quebra no soco Pensa, pensa, mano, não vai me mudar Esses caras dizem que me odeia Esses minas dizem que sou feia Mas cara, eu não ligo, eu tô bem sendo lixo E o lixo com hit é nem tero Tô bem solitário e sem gang Cê curte meu flow, né? Não mente Tô bem solitário e sem gang Cê curte meu flow, né? Não mente Não ando de cut, não ando de bala Se cê marca a cara, não culto o Versace Marca a questão, dá pra publicidade Pra voz só pensar que eu me sinto de verdade De rola e de bike, bebo corote Com Juliette fazendo meus cortes